Como descobrir produtos para dropshipping sem gastar dinheiro e sem gastar muito tempo? Olá, meu nome é Denise Cardinou e hoje eu venho compartilhar com vocês uma tática para você descobrir produtos campeões no AliExpress sem gastar muito dinheiro e sem gastar muito tempo. Para isso eu vou trazer para vocês aqui o meu amigo e produtor Fernando Nogueira, que é especialista em dropshipping e ele vai mostrar para vocês um passo a passo de como você vai descobrir esses produtos campeões e assim poder trabalhar com dropshipping e ganhar muito dinheiro. Então, se você gostou do assunto desse vídeo, eu já lhe peço para se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas possam também começar a trabalhar com dropshipping. E não esqueça também de deixar seu comentário se você gostou sobre o assunto do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fique agora com o meu amigo Fernando Nogueira. Fala aí, tudo bem com você? Beleza, aqui é o Fernando Nogueira e hoje eu quero compartilhar com você uma tática que eu utilizo sempre que eu preciso desbravar novos produtos para vender através de dropshipping. Você sabe, descobrir um produto campeão é fundamental se você deseja ganhar muito dinheiro com isso. E se você fizesse todo o trabalho sozinho, tivesse que desbravar o AliExpress e testar uma centena de produtos até você descobrir um campeão, você gastaria muito tempo e muito dinheiro. O meu objetivo com esse vídeo é te mostrar um passo a passo simples e uma ferramenta que tem recursos grátis que vão fazer com que você economize muito tempo e já receba de mão beijada uma série de produtos campeões. E se você deseja aprender para valer dropshipping de uma forma extremamente econômica, eu quero te convidar a acessar esse link que você está vendo aqui embaixo. É um método 4 em 1 que permite a você criar uma loja virtual sem precisar de estoque e sem realizar tarefas administrativas chatas. Por que 4 em 1? Porque tem treinamento de dropshipping, aulas de tráfego, uma ferramenta de criação de páginas. Dessa maneira você pode começar sem criar loja virtual, sem precisar pagar o Shopify, além de um criador de artes especial para você criar os seus banners. Legal? É o preço mais baixo do mercado, é o melhor custo-benefício e eu tenho certeza que você vai gostar. E agora fique com o vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos nessa então? Olha só, a primeira ferramenta que eu quero te apresentar está aí na tela. Niche Scrapper, vou deixar o link aqui embaixo. Ela é uma ferramenta que vai permitir a você encontrar produtos campeões, entre algumas outras coisinhas muito legais que eu vou te apresentar. Essas ferramentas, como eu te falei, são pagas, mas possuem alguns recursos grátis para você fazer testes. Antes da gente se cadastrar, vou te acompanhar como se eu estivesse criando uma conta junto com você, do absoluto zero, e aí você vai entendendo como tudo isso funciona. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, falando que ela é feita de vendedores para vendedores e que o sucesso da sua loja vai começar hoje. Eles têm alguns recursos muito legais. O rastreador de produtos, que fala o seguinte, você está cansado de procurar milhões de produtos no AliExpress, no Shopify, produtos com o potencial de ser um vencedor? A ferramenta deles analisa centenas de produtos todos os dias para mostrar quais têm o maior potencial para dropshipping. Então a ferramenta deles vai rastreando o AliExpress, vai rastreando o Shopify em busca de produtos que estão crescendo com bom potencial. Isso aqui é muito legal. Outra coisa, eles têm a análise de lojas. Então você pode encontrar alguns dos seus concorrentes por aí, colocar o link aqui e ele vai te falar, através de táticas espiãs, quais produtos estão vendendo mais, dados sobre tráfego, estimativa de vendas e muito mais. Com isso você vai ganhar muito mais inteligência de mercado e saber o que seus concorrentes estão fazendo. Eu já vou te dar alguma dica de como você encontrar algumas lojas virtuais para replicar. Outra coisa muito legal que eles têm, eles têm uma equipe que ficam o dia todo rastreando produtos novos no AliExpress e fazendo exemplos de anúncio para verificar se tem engajamento, se tem compartilhamento, se tem uma grande quantidade de comentários e coisas do gênero. Isso aqui vai ser muito, muito legal. Aqui embaixo você vai encontrar um videozinho onde tem uma explicação sobre, inclusive o rapaz que criou esta ferramenta, está aí no vídeo. Ele foi um antigo, trabalhava no próprio Facebook, saiu de lá para começar a trabalhar com dropshipping, para desenvolver ferramentas e ele tem muito conhecimento do que ele faz. E aqui nós temos este botãozinho onde podemos experimentar o Knit Scraper de forma grátis. Aqui do lado a gente tem algumas opções de ferramenta. Vamos analisar uma por uma. Primeiro aqui na parte de rastreamento de produtos. E aqui você vai poder fazer busca em produtos do AliExpress ou produtos de lojas do Shopify, ordenar pelo score do Ali, por competição, por taxa de crescimento, por quantidade de vendas, pode selecionar categorias, países, quantidade mínima e máxima de vendas e aqui as palavras-chave. Beleza? Depois disso a gente tem aquela opção que eu te falei de produtos selecionados a dedo pela equipe do Knit Scraper, baseado nos testes dele. Aqui nós temos esta opção da análise de lojas, onde a gente vai colocar ou o nome de uma loja ou uma URL. Nós já vamos fazer isso juntos. E aí a gente vai ter algumas informações importantes. e eles têm uma ferramenta para te ajudar a criar vídeos para os seus anúncios. Beleza? Uma opção beta aqui. Vamos deixar isso aqui a parte menos importante por enquanto, porque o nosso objetivo aqui não é ser muito técnico. Eu quero que você venha aqui, faça testes, se você clicar aqui vai mostrar um vídeo te ensinando a fazer. Fica à vontade para testar. Maravilha? Mas o que eu quero fazer agora é que a gente crie a nossa conta. Você lembra que tinha um botãozinho aqui? Experimente isso tudo de graça? Vamos clicar. Coloca aqui um e-mail. Deixa eu cadastrar aqui um e-mail que eu ainda não usei para isso. Vamos tentar isso. Vou clicar em me registrar. Legal. Olha aqui. Aqui você já vai ter uma dica muito legal. Você quer fazer parte de uma comunidade exclusiva de dropshippers? Entre no nosso grupo de Facebook. Clica com o botão direito, abrir em uma nova guia e entra nesse grupo. Você vai fazer parte de um grupo pequeno com 7.530 pessoas. Ele vai fazer algumas perguntas. Você já testou o Niche Scrapper? Então, você fala assim, started today. Comecei hoje. E aqui está falando que você entende que se você fizer expoio, vai ser expulso. Escreve aqui Yes e clique em Enviar. Aí os administradores vão receber o nosso convite e você vai logo, logo poder fazer parte. Aqui são 19 mil membros. Aqui são a quantidade de pessoas que curtiram a página. Estava confundindo. São quase 20 mil membros. Você vai poder fazer parte de um grupo bem legal. Mesmo que você não entenda de inglês, participa, fica dando uma olhada que de vez em quando vai surgindo alguns insights legais. Voltando para a ferramenta. Aqui, começar a pesquisa de produtos. Estamos lá dentro. E agora, ele vai começar a mostrar para a gente alguns dados muito interessantes. Inclusive, quais países o produto faz mais sucesso. Muito legal, né? Isso aqui é um abridor de garrafa. O produto faz sucesso na Rússia, faz sucesso nos Estados Unidos. Logo, logo, a gente começa a fazer algumas buscas aqui relacionadas ao Brasil. Vamos brincar um pouco. Aqui, ordenado pelo Score do AliExpress. A quantidade de vendas. No dia 23, dia 24, no dia 25. Está crescendo. Esse produto aqui está começando a bombar. Eu não vi nem exatamente o que é. Pedidos recentes. 2.357 pedidos. Vamos ver o que é. É alguma coisa para manicures, tá? Não sei exatamente o que é. Não vamos perder muito tempo aqui nessa parte de análise de produtos. Mas você já entendeu. Vai aparecer o produto, a quantidade de vendas do dia, pedidos recentes, e você vai podendo fazer uma série de buscas. Vamos lá. Vamos falar que eu estou aqui procurando óculos. Vamos focar sempre em escrever em inglês, tá? É que como eu falo em inglês, muitos dos meus alunos não falam. Nós vamos até o Google. Tradutor. Procura aqui ó. Óculos. Escuros. Sunglasses. Copia. Volta aqui. Vamos procurar no Brasil para ver se aparece alguma coisa legal. Vai mostrando os óculos que estão fazendo mais sucesso aqui no Brasil. Aqui baseado pelo AliScore. E pela quantia. Você vai poder fazer alguns testes. Por competição. Ó. A quantidade de vendas dele já não é mais tão alta. Vamos filtrar por taxa de crescimento. Aí você vai vendo. São produtos que vêm crescendo. O que mais? Quantidade de pedidos recentes. Você vai ter que fazer upgrade para o PRO. Beleza? E aí por que ele está falando isso? Porque eu fiz uma quantidade... Eu tenho uma quantidade limitada de buscas para fazer enquanto eu sou grátis. Então só de eu fazer essas brincadeiras aqui ó. Eu já perdi o direito de fazer a quantidade de buscas que eu queria. Então você vai tomando bastante cuidado. Beleza? Se você quiser fazer upgrade... Ó. Eu posso fazer... Eu tenho acesso limitado. Eu tenho atraso para receber produtos campeões. Eu tenho acesso limitado ao criador de anúncios do Facebook. Também tenho acesso limitado a isso. Não posso bloquear as pessoas de verem as minhas lojas. E aqui eu tenho essa opção de 39 dólares por mês. Mas ainda não assina, tá? Primeiro faz... Termina o Mastermind. Assista todas as aulas para você conhecer mais ferramentas. Vamos dar uma olhada aqui nesta opção também ó. Esse aqui são os produtos que eles vão adicionando todos os dias. Tem... Ó. Essa esponja mágica. Se você clicar... Vai te mostrar os detalhes dos produtos. Está falando aqui a média de preço que você pode vender. São 7 dólares. Vai dar mais ou menos 30 reais. Você está pagando aqui 4 reais. Eles mostram exemplo de vídeo. Mostra o fornecedor do AliExpress. Mostra um exemplo de anúncio. Mostra uma loja que está vendendo isso. Mostra um vídeo disso. Olha como isso é legal. Mostrando a quantidade de pedidos que o produto teve no AliExpress. Em um determinado período de tempo. Anúncios. Algum exemplo de segmentação. Os reviews do AliExpress. E aqui você vai tendo uma ideia. Por exemplo, aqui eles estão segmentando para os Estados Unidos. No nosso caso a gente vai fazer Brasil. Sexo, todos. Idade, 18 a 54. Fala o tamanho da audiência. E algumas opções. São pessoas que gostam de cuidar do carro. E aí você vai no AliExpress. Desculpa, no seu Facebook. No seu Facebook. E busca o seu treinador. Busca... Você vai buscar as segmentações adequadas. Você vai aprender isso dentro do treinamento Face Drop. Que o Rafael Medeiros criou para você. Beleza? Aqui você vai encontrar o fornecedor da esponja. Legal? Aqui, um exemplo de anúncio. Mostrando quem curtiu. Mostrando quem comentou. Dá para a gente ver os comentários. Aqui está mostrando onde eles estão vendendo. Olha aí. Mostrando alguns detalhes. Mostrando detalhes da página. E aí você poderia pegar essas imagens. Se você fosse vender esse produto. E colocar dentro das suas money pages. Pegar o vídeo e subir no seu canal. Fazer algumas adaptações. Beleza? Vamos ver o que mais temos aqui. Que é justamente a lojinha. Que eles estão usando para teste. Aqui um videozinho do YouTube. Ok, pessoal. Você já viu isso por muito tempo. Esse aqui está falando todo em inglês. Mas você poderia baixar um vídeo. Se ele fosse mais neutro. Você copia a URL do vídeo. Vem aqui no Google. Baixar vídeo. Do YouTube. Abre esse site aqui. PT.savefrom Se forem vídeos mais simples. Você pode contratar um freelancer. Para colocar a marca d'água por cima. Entre algumas outras opções. Fiz download aqui. O vídeo já é meu. Eu poderia editá-lo. E colocá-lo no meu canal do YouTube. Nos meus anúncios. Aqui é o grupo. Beleza? Acabou. E acabou. Maravilha? Esse é o processo que eu quero que você faça. Aqui você vai ter muitas ideias. De produtos interessantes. Vamos ver se tem mais algum. Que eu acho bacana aqui. Esse aqui é um cortador automático para a unha de bebê. Me parece ser algo legal. Olhos de essência. Esse aqui não combina muito com o Brasil. Esse aqui é um ferro portátil. Para você passar provavelmente as partes mais difíceis da roupa. É algo que é bem interessante. Que eu nunca tinha visto no Brasil ainda. E já é um preço um pouco mais caro. Você está pagando nele aí. R$23. Vamos pegar a calculadora. Porque eu sou péssimo de compra. Vamos fazer melhor. Vamos entrar já no AliExpress. Para encontrar os dados desse produto. E fazer um passeio mais completão. No caso. Ele está deixando a gente fazer apenas uma busca por dia. Na versão grátis. Então tenha bastante critério. Como eu tenho a versão paga. Eu não tenho essas limitações. Mas eu falo para você. Dê uma navegada boa antes. E aí depois disso. Quando você encontrar um produto. Que você achou bem interessante. Abra ele. Faça a maior quantidade possível de busca. Mas aqui já vai dar uma visão muito interessante. Para você do mercado. Beleza? Depois disso. Você pode vir a essa opção aqui. De analisar lojas. E o que você pode fazer. Vá até o Google. Vamos pensar mais uma vez. Que eu estou pensando em lojas. De óculos escuros. Eu procuro aqui. Sunglass. Mais. E procuro aqui. MyShopify.com E ele vai trazer. Um monte de loja. Que é de Shopify. Tudo isso que tem em Shopify aqui. Geralmente. São lojas de dropshipping. Vamos abrir algumas delas. Para ver qual que é a mais bonitinha. Para a gente fazer uma análise. Beleza. Beleza. Vamos testar essa aqui. Aí eu vou pegar. Só esse comecinho aqui. Do endereço da loja. Vou lá no Knit Scrapper. Ó. E aqui. Logo aqui embaixo. Ele já vai te dar. Alguns exemplos. Beleza. Ó. Uma loja aqui. Chamada Crunchyroll. Vamos abrir essa loja. E olha. Já é uma ideia. Uma loja. Com produtos de anime. Vou pegar aqui no Google. Crunchyroll. Crunchyroll. É. Por algum motivo. Essa loja aqui. Não está abrindo. Mas tem algumas opções bem interessantes. Economista. Aqui é uma loja. Não tem muito a ver com o Brasil. Aqui é uma loja de cosméticos. Ó. Que é muito interessante. Cosméticos sempre vende, né? Então a gente pode tentar. Abrir essa loja aqui. E você vai tendo algumas ideias de produtos. Beleza? Então o próprio Knit Scrapper. Vai te dando algumas opções. Aqui o. Abriu. O produtinho das unhas de bebê. Depois você dá uma olhadinha também. Vamos voltar aqui nesta opção. Vamos pegar aqui a loja que eu havia selecionado. E ele vai começar a fazer uma busca. Vai estimar a quantidade de tráfego que tem. Olha lá. Ele estima que essa loja tem 20 mil buscas. 20 mil acessos por mês. A média de custo de cada produto é de 37. Ele tem 260 vendas por mês. E ele fatura de 9 a 11 mil dólares. Então uma loja é simples. E mostra quais são os produtos mais vendidos. Os produtos que foram cadastrados recentemente nessa loja. E quais foram os produtos mais vendidos. Então se você está pensando em criar uma lojinha de óculos. Olha o potencial. Essa loja aqui tem 260 vendas por mês. Tem uma estimativa de vendas muito interessante. Então eu já começo a te dar algumas ideias. Para você pensar em criar a sua própria lojinha. Legal? Isso aí vai abrir um mundo de possibilidades para você. Vai fazer você encontrar ideias de nichos. Lojas interessantes. Produtos legais. E com isso você não precisa ficar quebrando a cabeça. Você já sabe inclusive a forma que esse cara trabalha. Ele oferece alguns descontos. Oferece acessórios. Tem os produtos mais vendidos. Isso aqui é muito, muito, muito interessante. Eu adoro e eu gosto de perder horas e horas. Fazendo esse tipo de pesquisa. Vale bastante a pena. Aqui a gente vai parar no produto. E mais uma vez. Aqui eu tinha aberto. Eu tinha aberto dois produtos. O segundo ele não deixou. Esse aqui ele deixou. E mais uma vez. Mostra aqui o produto de cortar unha de bebês. Vamos até o AliExpress. R$32. Entrega no Brasil via e-packet. R$32,9 mais R$10,65. R$42 ao nosso custo. Aqui ele fala que a gente pode vender a mais ou menos R$100. Então se a gente vender a R$89,90. A gente vai ganhar R$47. Nesse produto. E aí a gente vai vendo mais uma vez. Aqui a quantidade de vendas. Olha, ele vendia mais. Deu uma caída. Agora está vendendo razoavelmente bem. Teve bastante engajamento. Vamos dar uma olhada aqui também no anúncio do Facebook. Na loja que vende. E no vídeo URL. Olha, esse videozinho já é um vídeo que você pode fazer download e pedir para um freelancer colocar textos por cima. Tampar tudo isso aqui que aparece em inglês, entendeu? E alguém faz. E você vai cuidando das unhasinhas do nenenzinho. Você sabe. As pessoas são fanáticas. Aqui embaixo você vê a quantidade de pessoas que curtiram. A quantidade de pessoas que comentaram esse produto. E aí falando algumas opções. Muito interessantes. Aqui a loja. Onde esse produto é vendido. Você vai vendo opção. Vai vendo fotos. Vai vendo outras coisinhas. E aqui mais uma vez o vídeo. Você pode fazer download. E pedir para um freelancer editar para você. Utilize essa ferramenta sem moderação. Não precisa assinar. Faz um pouquinho de pesquisa por dia. Porque eu vou trazer mais opções para você. E você vai combinando. Usa uma um dia. Outro outro dia. Até você conseguir ter uma pesquisa completa. Começou a ganhar dinheiro. Escolhe a sua favorita. E invista. Gostou da dica? Valeu. E aí? Gostou da dica? Espero que sim. Agora é hora de mãos à obra. Esse vídeo é um vídeo totalmente prático. E basta você pausar e seguir tudo o que eu fiz. E eu tenho certeza que você vai descobrir produtos fantásticos. E com apenas um desses produtos. Você pode ganhar dinheiro para valer. Então mais uma vez. Se você gostou. Eu peço que deixe aqui o joinha. Se inscreva no canal. E se possível. Indique para um amigo. E deixe também um comentário. Falando o que você achou. Críticas e sugestões. São sempre muito bem vindas. Me despeço. Espero você na próxima semana. Com mais um vídeo sobre dropshipping. Valeu. E aí? Legenda por Sônia Ruberti